Recebi aqui alguns comentários bem interessantes. Eu havia num vídeo explicado, né, que no capítulo 7, verso 2, Salomão fala assim, ó, seu umbigo tem forma perfeita, como taça cheia de vinho de boa mistura. Então a palavra umbigo aqui é uma referência no hebraico ao órgão genital da mulher. Então ele compara o órgão genital da mulher a uma taça perfeita de vinho, né? E olha que comentário interessante, ó. Se era de vinho, sinal de que era bem cuidado, né? A mulher praticava higiene. Se fosse uma mulher sem higiene, Salomão teria dito... Será que vale a pena comentar isso, cara? Achei meio pesado. Vamos agora ver textos bíblicos que mostram de forma indireta que a Bíblia não é contra as carícias orais. Em outros vídeos eu já mencionei um texto muito interessante, que é Cantares, capítulo 7, verso 2. Ali Salomão fala do umbigo da sua esposa e compara o umbigo a uma taça de vinho. A palavra umbigo ali no hebraico se refere, na verdade, à vulva da mulher. Mostrando o quê? Que Salomão não tinha receio algum de acariciar oralmente a sua esposa. Até porque, não é? Se você acaricia a sua esposa com a boca acariciando os seios dela, você está fazendo carícia oral também. Então, a Bíblia não é contra, obviamente, esse aspecto. Agora, repito, como a Bíblia não tem uma posição direta sobre o assunto, isso indica que você e o seu cônjuge devem ser livres para decidirem se as carícias orais farão ou não parte do repertório sexual de vocês. Ninguém tem que se meter na vida de vocês. O que eu estou fazendo aqui é tirar alguns mitos, não é? Que são impostos à Bíblia e ajudar você a ter uma vida conjugal mais leve, sem o peso da culpa imposto por algumas pessoas que dizem que algo é pecado, sendo que a Bíblia não o diz. Tá bom? Para começar, eu queria repartir com você aqui uma história contada por Kevin Lehman, um psicólogo, autor do livro Entre Lençóis. Ele conta a história de um debate que teve entre dois cristãos sobre a prática ou não das carícias orais. E aí, um dos convidados falava que Deus criou o sexo para que fosse, obviamente, desfrutado com grande liberdade dentro do matrimônio. Deus planejou o sexo para ser feito com alegria por todo o casal casado. E aí, um outro convidado no debate denunciou, em alto e bom som, o sexo oral. E, obviamente, ele não tinha nenhum versículo bíblico para apoiar a sua opinião. Até que ele estava tão bravo, tão, assim, diríamos assim, ele olhava para aquele que era a favor das carícias orais com uma forma tão raivosa, diz Kevin Lehman, que parece que ele estava olhando para o anticristo. E aí, ele conta que Charles Shedd, que foi o cara que estava debatendo a favor das carícias orais, ele falou uma frase para o outro debatedor, que foi uma frase, assim, que deixou o outro debatedor meio calado. Ele falou o seguinte, Calma a mente, sem brigar, não critique antes de experimentar. Então, o que acontece? Cada pessoa é livre para decidir o que fará parte ou não do seu repertório sexual. Agora, eu sou a favor desta frase dele, não critique antes de experimentar. E se você não quer experimentar e nunca o quis, você é livre para isso. Ninguém tem que se meter na vida sexual de ninguém. Agora, sendo que a Bíblia trata do assunto de forma indireta, eu tenho que apresentar para você esses textos. Eu já tinha apresentado, num outro momento, Cantares, capítulo 7, verso 2, e hoje vou apresentar outros textos que, de acordo com Kevin Lehman, de acordo com, ou até com comentários bíblicos, alguns comentaristas veem nesses textos, não todos, que isso fique bem claro para sermos justos, mas um número considerável de comentaristas vê, não é, que esses textos que eu vou ler para você agora falam, sim, das carícias orais. Eu creio que falam, sim, de forma indireta. Então, além de Cantares 7, 2, que eu tinha lido para você, vamos ler outros aqui em que alguns especialistas veem a prática das carícias orais entre o casal casado. Eu não vou entrar em detalhes do texto, tá? Eu vou ler e você vai aí usando a sua imaginação, tá ok? Até porque eu não sei, vá, que tem algum filho seu assistindo esse vídeo e eu vou falar aqui demais, então eu não quero fazer isso. Então, textos que os especialistas acham que falam das carícias orais, mesmo que de forma indireta. Um deles, já mencionei, Cantares 7, verso 2, né? Eu expliquei em outro vídeo. O primeiro aqui que eu vou ler agora é Cantares 2, 3, ó. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável, eu me sento e saboreio os seus deliciosos frutos. Fique com você e a sua imaginação, eu não vou falar mais nada. Outro texto, Cantares 5, 1. Entrei em meu jardim, minha amiga, minha noiva. Recolhi mirra com as minhas, com minhas especiarias. Comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. Essa palavra jardim, no capítulo 4, 16, ela é um eufemismo para a vagina da mulher. Cada vez que você vê a palavra jardim aqui em Cantares, especialmente aqui no capítulo 5, tem também aqui no capítulo 4, é um eufemismo, ou seja, um eufemismo é uma palavra que você usa para tirar o peso de outra. Então, Salomão utiliza a palavra jardim para se referir à genitália da mulher. Então, ele demonstra aqui no capítulo 5, 1, que ele entra no jardim da sua noiva, ele usufrui, que é a sua esposa, ele aproveita como se estivesse comendo um favo de mel. Então, para vários autores, isso aqui se refere à carícia oral também entre o casal casado. Outro texto interessante que os autores veem, esse princípio, veem essa prática, é capítulo 8, verso 2. Eu o levaria ao lar de minha infância, que é ela falando para ele, e ali você me ensinaria, eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar das minhas romãs. Aqui é carícia oral, porém no seio. Então, você percebe aqui nesses textos, entre outros, que de forma indireta, a Bíblia não é contra as carícias orais. Até pelo uso do termo jardim, constantemente utilizado aqui no livro de Cantares, a palavra jardim é um eufemismo. Você pode ler comentários bíblicos para perceber isso? É um eufemismo que se refere, sim, ao órgão sexual da mulher. E você percebe aqui, Salomão não encontrando uma placa de pare quando ele chega perto do órgão genital da mulher. Você encontra ele aqui realmente desfrutando da relação com a sua esposa. Veja esse comentário aqui, por exemplo, que eu recebi. Se era de vinho, sinal de que era bem cuidada. Se fosse uma mulher sem higiene, Salomão teria dito, sua vulva é como uma taça. Não dá, cara. Deixa eu comentar, vou de novo. Por favor, veja esse comentário que eu recebi aqui de um internauta quando eu gravei aquele vídeo, né? Se era de vinho, se a vulva da mulher era comparada a uma taça de vinho, sinal de que era bem cuidada. Se fosse uma mulher sem higiene, aí eu não vou continuar lendo aqui, você pode ler depois, mas a argumentação dele é correta, não é? E tem um outro comentário aqui que diz assim, por favor, me explique sobre carícias orais entre namorados ou noivos. Não falam do sexo oral, mas de beijos ardentes na boca e o pescoço e beijo de língua também. Eu não vou entrar na questão da pergunta, mas o que ela está mencionando aqui, nos dando informação importante, é o seguinte, que realmente, carícia oral não existe só boca e vagina, ou boca e pênis. É no pescoço, é nos seios da mulher, entendeu? Tudo que envolve a boca é carícia oral. Então, nós precisamos, como cristãos, fazermos algumas coisas. Primeiro, nos perguntarmos se a Bíblia diz, de forma clara ou não, que algo é errado. Se a Bíblia diz, é inegociável. Se a Bíblia não diz, isso indica que Deus está dando uma pista para os casais, que cada casal deve decidir por si mesmo se carícia oral fará parte ou não do seu repertório sexual. Outra coisa que devemos fazer como cristãos é entendermos que no livro de Cantares tem várias referências indiretas que demonstram que Salomão praticava carícias orais com a sua mulher. E se isso fosse uma coisa pecaminosa, com certeza a Bíblia corrigiria isso. E terceiro aspecto, devemos parar de queremos nos meter na vida sexual dos outros. Se um casal é feliz praticando as carícias orais como parte das preliminares, ninguém tem nada a ver com isso. Se um casal é feliz sem praticar carícias orais, ninguém tem nada a ver com isso. Cuidemos da nossa própria vida conjugal, cuidemos da nossa própria vida sexual e sejamos honestos com o texto bíblico. Jamais devemos impor ao texto bíblico nossas ideias preconcebidas. devemos permitir que o texto bíblico molde nossas ideias preconcebidas. Eu sei que muitas crenças que nós temos a respeito da sexualidade foram crenças rígidas, programadas em nossa mente, pela nossa família, pelos pais. Muitos têm crenças por causa de traumas sexuais que sofreram. Então, há uma série de fatores. Cada pessoa tem que ser respeitada dentro das suas crenças. Entretanto, não é correto eu impor minhas crenças pessoais à palavra de Deus. Eu tenho que adaptar as minhas crenças à palavra de Deus. E se a palavra de Deus não fala de forma direta sobre um assunto, isso significa que a minha crença tem que ser respeitada e a crença do meu irmão também precisa ser respeitada.